Hello everyone, eu convoquei essa reunião pra gente ter uma conversation, alright? Estão todos os inocentes aqui, Marcia? Sim, patrão. Thank you. I love you. Te love também, patrão. God bless you. Eu não sei quem, sei não. Whatever. Vamos fazer a chamada e por favor respondam da forma que a gente combinou pra saber se não tem impostor, alright? Rihanna. Meu Deus, tô aqui. Não foi assim que a gente combinou, alright? Não vou passar essa vergonha. Oh, hi-hi. Não, Michael. Hi-hi. Tá bom, para. Então vai. Rihanna. I'm bright like a diamond. O que você tá rindo agora? Você nem precisa, você caiu de verdade. Oh, meu Deus. Alright, vamos continuar. Justin Bieber. Where are you now that I need you? Right. Eminem. Uau, esse é um dos melhores vídeos que eu encontrei em relação à reunião dos inocentes do caso P.B. Então, tipo, hoje vocês já sabem o que vai acontecer mesmo, porque aquelas conversas que vão deixando mais inusitado. Conversas que se tornaram memes. Obviamente que é uma trollagem que fizeram, né? Mas eu quero deixar uma recomendação para você aí que só passa por estes vídeos e não deixa nenhum like. Peço que façam esse favor. Deixa o like. Se inscreva caso não sejam inscritos. Compartilhe o vídeo se puder, porque as pessoas também precisam ver essa reação. Vindo de um moçambicano. Boçambicano maravilhoso. Então, é isso. Oh, meu Deus. Eminem, chega! Todo mundo sabe que é you. It's okay. Alright? Todo mundo pára agora para esse momento. É muito importante. Atenção. Todo moçambicano sabe que é you. Que é you. Ai, me mata. Ele tenta forçar o sapato. 50 centavos. You can find me in the club. What a football club. My mom, I got you in the football club. And I've ever sex. I'm gonna make a look. So come, give me a look. Dá pra gente logo, Mike. Calma. He he, Ana. Eu tenho que saber seu 50 de verdade. Alright? Please, continua 50. I don't know what you heard about me. Wow. Ai, respostas aqui são mais incríveis. Você consegue sentir as músicas dos artistas. Tipo, a melodia. Ai. O 50 cent é mais incrível. Oh. My man, you can't get a dollar out of me. I could get a dollar out of me. You can't collect no perms. I can't say no. That I'm a mother. B.I.M.P. Oh, yes. Congratulations, congratulations. 50. Eu não sei se é a Rihanna de verdade, right? Eu estou confiando dela um pouco. Eu estou escutando, tá, senhor, Michael? Você quer dizer que eu passei aquela vergonha à toa? Não. Ah, não? Não. Que bom, então, Michael. Mas, this is yes. Eu vou embora daqui. Não vai, não. Você sabe que não vai. Ah, eu, hein? Pegou a pano, borre sozinha. E 3, 2, 1. Eu não sei a nice xixi que vai vir. Eu preciso te ajuda. Droga. Alright. Usher. Oh. Ô, Márcia. Papa, calma. Uh, Michael, why o Usher está com silver tape, man? É porque ele levou... Uou, mesmo escrito também está sendo muito incrível. Levou-lhe para a festa do Pitiri quando você era pequeno, right? Então, a gente não sabe se ele é confiável ou não. Uou! Michael, what is this? Para você ainda lorde, right? Uma reta doendo. Uma reta doendo. Eu sei, nada. É inacreditável. Not my problem. Olha só, para mim, o Usher era culpado e acabou. No. Calma, Mariana. Calma. Calma, Mariana. Calma. Para. Para de mais 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 de menos. Calma. Stop the barulho, right? Senão a grocada vai cantar. Ah, essa parte matou-me. Uou. Usher, você vai ficar de silver tape. Alright? Justin Bieber, fala para fora, man. Justin Bieber, fala para fora, man. Fala slow, please. Rihanna, sua testa é enorme. O que é que é isso? Uou. Ofendeu a Rihanna. Testo dele é enorme. Na verdade, é enorme, né? É. Isso é algo indiscutível. Nós estamos a ver. I don't know. Fifty centavos. Você é o cara. Fifty centavos? Ai, gostei dessa parte. Fifty centavos. Amém. Ser candy shop. Humor, fala para. We can do show. A dublagem disse candy shop. Patrão, Charles de Jay-Z sentir a mordaça dele. Sim, patrão. Temos decisões para tomar. Cara, esse aqui foi um dos vídeos mais incríveis. E é a parte dois. É a parte dois. Então, qual é a parte um? Vou vasculhar para trazer para vocês. Mas essa conversa está a ser muito inusitada. Algo mais maravilhoso. É isso que eu gostaria de ver aqui neste canal. Se você chegou até aqui, até o final deste vídeo. Não deixou seu inscrito, like e comentário. Faça isso, por favor. Se inscreva. Ative o sininho das notificações. Deixe seu like para o vídeo engajar demais. Para mais pessoas curtirem este vídeo. E verem este vídeo. Porque é tão maravilhoso. É algo que... Já as pessoas vão se questionando. Mas como é que ele conseguiu fazer isto? Vou... A conversada. Tchau. Nos vemos no próximo vídeo.